Bom, galera, dando início ao papo sobre o meu trabalho, sobre minha história de arte. Eu venho desenvolvendo um trabalho de Fins Diálogos, aqui em Berlim, no meu ateliê, sobre minha história, porque tenho muita cobrança de amigos, de jornais, ou de críticos, de pessoas que não acompanham o meu trabalho no Brasil e precisam sempre mais informações sobre o que eu ando fazendo. Bom, como eu falei, sou um artista que comecei na cidade de Juazeirinho, Paraíba, Brasil, e foram os meus primeiros trabalhos que eu fiz. Eu comecei na rua, sou um artista de rua, fui grafiteiro e comecei como grafita no Juazeirinho, depois me mudei para João Pessoa e em João Pessoa comecei a fazer trabalhos mais profissionais e foi onde eu aprendi mais conhecimentos de arte, mais técnicas, mais empuramento. Até mesmo porque quando a gente é numa cidade do interior do Nordeste, Itaparaí, em especial, a gente não tem muito acesso aos materiais de arte, às mídias, enfim, a tudo que se pode desenvolver. Enfim, o meu trabalho de grafite que eu desenvolvi no começo de tudo na minha cidade pequena, eu sempre digo, eu transferi o grafite que eu fazia nas duas classes de pinturas para os desenhos, e para as telas, ou para meus vídeos de arte, ou para minhas esculturas. Todo o processo dos meus trabalhos está sempre ligado à origem de tudo. Tudo que eu faço tem influência dos grafites, do início de tudo. E hoje eu faço pintura, faço desenhos, faço instalações aqui em Berlim, eu estou desenvolvendo alguns trabalhos aqui no caótico ateliê. Não tem como não, ser ao contrário. Ateliê, na realidade, é uma fábrica, né? A gente, esse ateliê aqui fica no bairro de Paisenze, onde eu venho desenvolver meus trabalhos. E aqui em Berlim, claro, eu aprimorei também mais coisas. A gente, como eu sou artista de rua, eu trabalho com anônimo, gosto dessas coisas de grafites anônimos, de rabiscos, de anônimos, e eu pesquisei também mais coisas aqui nessa área. E, claro, adicionei meu trabalho, modifiquei muita coisa do meu trabalho, assim, no sentido visual, mas as ideias são basicamente as mesmas. E, enfim, aqui eu tenho feito algumas exposições, alguns trabalhos, tanto na Alemanha, como fiz na Suíça, fiz algumas coisas nos Estados Unidos, e em alguns outros países, que eu não lembro agora tudo, tem muita coisa. Ah, sobre as minhas influências, eu tenho muita influência dos... Ah, ou, meu trabalho tem muita influência da natureza, do universo, dos cósmicos, das galáxias, dos asteroides, dos planetas, eu me influencio muito no universo infinito, eu não tenho muita inspiração no universo aqui. e, enfim, terra, eu estou sempre no mundo da lua. Eu sempre digo, meu trabalho tem um pouco de autismo, um pouco de... Ou seja, a minha arte, eu considero um pouco descancarada, eu não faço parte de escola de arte, eu não consigo me encaixar no trabalho, em nenhuma escola. Como eu acho que não sou eu, tem vários artistas que devem pensar a mesma coisa. Meu trabalho tem toda uma coisa aleatória, uma coisa sem... Sem pé e sem cabeça, assim, digamos assim. Quando eu começo a fazer, eu não planejo nada, se eu planejar não sai nada. Eu entro na telhinha muitas vezes, não faço nada, na telhinha não consigo nem me inspirar. Às vezes eu entro e passo um dia inspirado, eu trabalho feito uma máquina, às vezes. Tem semanas que eu não consigo fazer nada. Então, quando a minha cabeça está bem fora de mim, bem no mundo da lua, eu produzo bem melhor. Bem... Zingado a tendência do material, da minha convivência diária, da minha rotina, eu consigo produzir bem melhor. Quando eu tenho muito estresse de trabalho, normal, eu não consigo me inspirar muito. Agora, quando eu estou bem no mundo da lua, eu produzo bem melhor. Ou, se eu tiver, tipo, alguma coisa, tipo, uma dor, passando mal, também consigo produzir. Normalmente, as pessoas, quando estão doentes ou passando mal, elas não conseguem nem pensar. Mas eu já consigo. Enfim, é uma forma que eu sempre tive, meio, meio, bem autista mesmo, de produzir, bem naif, bem brusca, bem húbio, bem... do tempo dos homens das cavernas. Eu estou muito forte nessa coisa. Eu acredito que ainda dos homens das cavernas, na minha produção. E... Isso é bem claro quando você vê um trabalho meu. Quando eu faço exposição, por exemplo, as pessoas dizem, você faz... Elas falam assim, sua arte é muito louca, Sua arte é muito perversa, Sua arte é muito ateísta, Sua arte é muito colorida, As crianças devem amar o seu trabalho. Então, assim, Elas têm muito engraçado tudo o que eu faço, e tudo, tem uma interpretação. É muito engraçado. Eu já sei a resposta das pessoas. Sempre que eu faço exposição, eu já estou vendo a resposta das pessoas, que eu não me aproximo delas. Ou, tipo, lhe pergunto. Porque o meu trabalho está muito direto, não é assim, então não tem como as pessoas não terem uma reação assim. Eu tenho consciência disso. Eu faço isso exatamente com o que eu quero assim. E... Eu não sei se eu quero, com o meu trabalho, mudar nada. Eu sei que é uma coisa que eu faço obsessivamente, sistematicamente, e... 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 Transigente. Um transigente. Um transigente muito. Enfim. Eita, o português está ficando péssimo, né? Convivendo com duas línguas, você sempre complica. As palavras sempre fogem, outras vem. Enfim. Mas vai. Vai do jeito que está. Enfim. Com essa coisa, eu sempre, às vezes, as pessoas perguntam, ah, mas você faz como uma coisa na artista? Quando eu falo autismo, eu acho que todo mundo é um pouco de autismo, mas quando eu falo autismo, porque eu trabalho com... Sou muito egocêntrico quando eu estou produzindo, quando estou pensando. Além de juntar um egocentrismo, é muito individualismo, e uma coisa muito solitária, para dizer, para mim, e a minha arte. Então, por isso que eu encaixo essa coisa do... 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 do autrismo. Entendeu? e, assim, no sentido do individualismo, de produzir. Isso é uma coisa muito retrospectiva que eu faço. Não que eu seja contra a arte conceitual ou algum conceito, projeto, não é isso. Estou falando só da minha forma de produzir, da minha forma de... 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 é... 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 é isso, assim, por aí mesmo. Sobre as influências, já falei, né? Eu estou muito a influência dos cosmos, das galáxias, do... 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 é... é a minha grande influência. E atelier é atelier, né? A gente tem que ter para produzir, porque... eu sou um artista que trabalhou muito, de química, muito... eu trabalho com muitas tintas extremamente químicas nocivas, que eu sei, que eu tenho consciência disso. eu preciso as cores que eu necessito, eu só consigo com cores... com tintes muito... extremamente químicas, que faz mal à saúde. Eu uso muito, mas... é minha... é minha... forma de trabalhar. Eu... eu basicamente eu não uso, assim, pincel, eu não tenho nada certo para produzir. Sempre me perguntam se eu uso pincel, se eu uso as mãos, se eu uso os dedos. Eu uso os dedos, eu uso pincel, eu uso uma lata, eu uso qualquer coisa para produzir um trabalho de arte. Eu não tenho... dimensão, definição sobre isso. O que vai dando na cabeça, o que vai vindo, o que vai surgindo, eu vou fazendo. Tem dias que eu... tem semanas que eu faço tudo com as mãos, com os dedos, tem semanas que eu faço tudo com spray, tem vezes que eu faço tudo com pincel. Eu não consigo ter nenhuma forma, de nada, assim, para produzir. Eu não consigo ter uma... ter uma... ter uma... uma regra, me ensinando sobre essa coisa do... do... do produzir. O meu trabalho, ele... é muito direto, né? É uma coisa assim, quando as pessoas olham, ele é muito claro. É uma coisa proposital, eu faço extremamente proposital. da mesma forma que eu faço super inconsciente, eu faço super... uma coisa bem autista, bem naif, e eu também faço proposital, eu quero que ele seja daquele jeito que ele fica. Assim, eu não tenho preocupação se fica bem elaborado, se fica bonito, se fica feio. Eu acho que a arte é atitude. Em qualquer sentido, a arte, para mim, é atitude. Não interessa o suporte. se você trabalha... se você trabalha... com uma ideia, com uma atitude, eu acho que o resultado que você vê... não existe... seja qual for a escola de arte, seja qual for a mídia de arte que você usar, o efeito que ela dá é por si só. Claro que a mídia, a crítica, a curadoria, a galeria, isso sempre ajuda um pouco a levantar o trabalho de um artista, mas em si, eu acho que a obra sozinha tem que falar. Uma obra tem que causar, eu penso, não pode ser nem sem sal, nem sem açúcar, nem feia, nem bonita. Ela pode ser feia, ela tem que causar uma coisa feia, uma coisa bonita, tem que causar sal, tem que causar açúcar, tem que causar alguma coisa. Para mim, não pode não causar nada. Você vai olhar para uma obra de arte ou para um trabalho e ele não causar nada. Isso, para mim, é péssimo. Eu sempre achei essa coisa de que um trabalho tem que ter um objetivo, ele tem que causar algo mesmo. Eu, na Minum, quando eu comecei tudo, eu tive a oportunidade de conhecer grandes artistas na Paraíba, como Alice, Rodolfo, foi muito importante, bem no começo. Um outro artista que foi super importante para mim, chama-se José Rufim, um cara super bom, super talentoso, super todo. A obra desse cara foi fantástica. E ele, no começo, foi a primeira pessoa que me apoiou sem me conhecer no meu trabalho. A gente se conheceu numa exposição bem anônima e até hoje a gente tivemos essa telepatia artística muito forte. Sou de uma geração que participo do assunto, com o Fabiano Gomes, com o Martinho Patrício, José Rufim, Mário Silmões e Murilo. A gente teve, foi uma galera que a gente trabalhamos muito na Paraíba nos anos 90, antes de eu me mudar para Berlim. e com esse povo, com essa turma toda eu aprendi bastante, é claro, uma troca, a vida a gente está sempre aprendendo, sempre trocando, e com eles eu aprendi muito e em especial com o Zé Rufim foi muito importante para mim. O primeiro, como dizem, empurrão, a primeira, a primeira, a primeira caminhada. Depois eu fui sozinho, caí no mundo, morar na Europa, enfim, inicialmente produziu, produziu, e eu me joguei, como sempre, dizem, ai, Flauza, eu tenho muita coragem, você jogou, mas eu acho que eu sempre me joguei em tudo, não é? Não é só na arte, isso tem a ver com a vida da pessoa, com a nossa vida, com os nossos desejos. A arte, ela não foge do ser humano, ela não existe um ser humano, mas eu acho que é de vocês claros conjuntos. No meu caso, no meu vídeo, eu sempre acho que tem que estar de duas coisas, simultaneamente, paralela. Porque claro que em tudo que eu faço eu venho de sair dentro de mim, não posso separar o homem do artista, eu não consigo. Deve ter pessoas que pensam o contrário, mas no meu ver, é um pouco assim, eu não consigo separar as duas coisas. E a João Pessoa foi muito bom pra mim, aprendi muito, introduzi muito. Ela é a cidade que foi tudo pra mim, eu adoro. A minha base artística praticamente surgiu lá, foi lá onde eu comecei tudo que eu queria fazer, tudo que eu tinha vontade, sempre fiz. esse lugar ficou muito bom. muito bom toda essa bagagem que eu tenho na minha cidade. Aqui em Berlim eu produzo bastante, tive mais oportunidades, claro, com outras mídias, aqui a gente tem mais acesso financeiro, aqui a gente tem mais acesso a informação, aqui a gente tem mais acesso pra divulgar nossos trabalhos, é claro, eu sei que na consciência de que é um país de primeiro mundo e o Brasil que poderia ser, mas por ver, não é ter corrupção, o povo, a gente fica sendo acesso a nada, a gente que é povo, enfim, e aqui eu tô com a tele, eu tô muito satisfeito, aqui em Mais Cinsê, tá muito legal, sem a produção, eu trabalho super tranquilo aqui, e a arte é uma pessoa também que eu não posso já falar, Fábio Queiroz, meu irmão, ele me ajudou muito também, além do Bufinho, ele me, o texto, o Flávio, o Flávio é uma pessoa super preparada, formada, lida, então, eles me ajudaram muito, essas duas pessoas, de uma pessoa, não posso deixar de citar jamais eles, é assim, e falando mais, já falei das mídias, com isso, eu vou continuar esses papos aleatórios sobre esse trabalho de arte, tá bom? A gente se encontra. a gente se encontra. A gente se encontra. Obrigado.